Vamos conhecer agora uma estação de energia solar portátil capaz de ligar e manter micro-ondas ar-condicionado? Essa é a AC200PWT. Essa é uma estação que conseguiu manter a portabilidade mesmo com alta potência de saída do seu inversor. Sua saída AC possui mais de 2.000 watts de potência nominal, 4.800 watts pico e o seu banco de baterias consta com autonomia de 2.000 watts hora de baterias Live Pell 4 de altíssimo desempenho. Então vamos conhecer essa super estação de energia solar portátil. Vejam como recebi a nossa estação de energia solar portátil, a AC200PWT. Sempre bem embalada, bem protegida aí os produtos da WT. Chega na nossa residência com segurança, com tranquilidade, na tampa de proteção superior. Sempre acomodados aí geralmente manuais, carregadores e alguns acessórios, conforme a gente vê aqui. Nessa primeira parte todos os cabos, que a gente vai verificar já já. Mais o carregador, mais o manual. E aqui dentro da caixa, além da primeira proteção aqui de plástico, também proteção inferior. Vamos retirar aqui da caixa. Já aqui fora da caixa, temos a estação AC200P, de 2.000 watts nominal, 4.800 watts pico, com banco de baterias de 2 kilowatts hora. Todos os acessórios aqui, seu carregador rápido AC, cabos de adaptação para fazer o carregamento veicular e carregamento através de placas solares. Lembrando que a gente vai conferir agora todas as características técnicas, inclusive quantas placas, qual a tensão máxima e mínima de entrada, potência máxima e mínima de recarga e o que funciona nessa estação. Essa é uma estação solar portátil que, sim, liga ar-condicionado, micro-ondas de grande potência, sem perder a portabilidade. É uma estação feita para funcionar com seu banco de baterias interno, tem adaptador para você ligar em outras baterias, mas originariamente funciona perfeitamente com seu banco de baterias próprio. Vamos agora conhecer mais dessa estação. Vamos conhecer mais um pouco aqui de nossa estação de energia solar portátil, a C200PWT. Os acessórios, carregador rápido, carregamento até 500 watts hora, adaptador tanto para a placa solar quanto para carregamento veicular. Os dois adaptadores se conectam a esse cabo tronco, aí você escolhe carregamento via cigarrete do veículo ou conectores MC4 para carregar em placa solar portátil WT ou placas solares fixas, dependendo aí da tensão que a gente vai mostrar para vocês. O peso da nossa estação, 27,5 kg é o peso dessa estação de energia solar portátil. O inversor, como a gente falou, 2.000 watts nominal, onda senoidal pura, 60 hertz, sendo que por dois minutos esse inversor é capaz de funcionar 2,5 kW, ou seja, 2.500 watts. Passou disso, ele vai entrar em proteção. E instantâneo pico, 4.800 watts pico por alguns milissegundos, mais um inversor que já suporta 500 watts a mais durante dois minutos, para lhe dar uma folga em alguns aparelhos bem mais potentes, que aí você pode utilizar na sua estação de energia solar portátil. Um banco de baterias de 2.000 watts hora, que significa o que? Que se você estiver consumindo uma carga fixa de 200 watts hora, você vai ter 10 horas de autonomia com essa estação de energia solar portátil. Por um exemplo, você está com um ar-condicionado inverter, que consome aí 600 watts hora, 630 watts hora, um bem econômico aí, você vai conseguir quase 3 horas de autonomia com essa estação. Na verdade, 3 horas aí, nesse cálculo. Se for um ar-condicionado mais potente, aí você vai diminuindo. Por exemplo, um que consome aí 900 watts hora, você vai ter em torno de 2 horas, 2 horas e alguma coisa de autonomia com essa estação de energia solar portátil. Você tem todas as saídas AC aqui, adaptador já padrão nacional. Nesse caso, essa é a versão 120 volts, mas a Bluety está trabalhando para disponibilizar as versões 220 também. E lembrando que o adaptador de entrada já é bivolt. Você pode carregar tanto em tomadas 110 quanto 220 volts. Tem os carregamentos por indução, aqui de 15 watts cada carregador. E aí você vai fazer a ligação, vai ligar aqui todas as saídas DC, ativando no painel. A partir daqui, ligou DC on, DC on, e AC on já está ligado. Tanto a saída AC, quanto todas as saídas de corrente contínua. E são elas. Aqui nós temos adaptador de saída de 12 volts por 25 amperes. Você diz, para que eu vou utilizar essa saída de 12 volts por 25 amperes? Lembra, pessoal? Em alguns motorhomes você tem aí, alguns eletrodomésticos que funcionam em 12, 24 volts, com correntes aí superior a 20 amperes. Então, esses aparelhos são compatíveis aqui com essa saída da estação. Você tem algumas saídas de 12 volts 3 amperes, saída de cigarrete 12 volts 10 amperes, saída USB-C de 60 watts e 4 portas USB de 5 volts por 3 amperes cada uma. Ou seja, 15 watts de saída na USB normal. Todas essas saídas aqui estão disponíveis para utilizar tanto AC quanto DC combinada, tudo de uma vez na sua estação de energia solar portátil. Vamos falar agora de carregamento, de entrada. As entradas de carregamento, nós temos a entrada de adaptador AC, que seria essa fonte de 58 volts, máximo de 500 watts, essa fonte aqui, 58 volts por 8 amperes. E temos aqui a entrada de placa solar, que também pode ser combinada com alguns outros geradores. E essa entrada, ela possui tensão aí de 35 a 150 volts, com 12 amperes de corrente máxima nessa entrada. Então, a gente pode somar aqui 700 watts em painel solar, mais 500 watts de carregamento por fonte. De forma combinada, o fabricante recomenda que a gente não carregue a mais de 1100 watts hora essa estação, que na sua potência máxima de entrada, demoraria aí menos de duas horas para fazer a carga total dessa estação. Então, a gente pode utilizar aqui duas placas dessa daqui, WT, APV 350, a gente poderia utilizar ela de forma móvel, duas placas de 350 watts em série, porque somando aí, no máximo, seria 100 volts. Então, a gente estaria dentro da tensão nominal, que vai até 150, ou combinar aí, num sistema off-grid residencial, que você vai utilizar de forma fixa essa estação, você somar aí, por exemplo, duas placas de 550 watts, em série, você estaria trabalhando aí com a potência de sobra, mas dentro da tensão máxima de entrada do conector. Daria para trabalhar tranquilamente. Seria um oversize, com potência maior na entrada de placas, porém, com a tensão compatível, corrente compatível, trabalharia tranquilamente. Conectamos aí o seu adaptador AC, a fonte de carregamento AC, que nesse momento está enviando aí 457 watts para o banco de baterias interno. E aqui, nós conectamos aqui o adaptador de placas solares, que chega aqui nas pontas MC4, e aí a gente ligaria nas placas solares, tanto as portáteis WT, quanto placas fixas. Nesse caso aqui, carregamento máximo no conector de placas, 700 watts. Pode combinar com a fonte, e aqui, no caso, a gente poderia trabalhar com placas em oversize. Por exemplo, duas placas de 500 watts, ou 550, como a gente já falou, estaria trabalhando aí com uma certa folga. O carregamento por indução, ativo, 15 watts por terminal de indução. Todas as portas DC são ligadas automaticamente quando a gente ativa aqui DC no painel. Todas as tomadas saídas AC são ativadas automaticamente quando a gente ativa aqui no painel. Toda vez que a gente toca aqui no terminal onde tem o percentual, a gente tem acesso aqui ao BMS da estação, onde a gente pode verificar aqui os dados. Tensão da bateria, corrente da bateria, o percentual de recarga da bateria. Vamos agora para o teste rápido aqui de onda senoidal pura frequência, como a gente faz com todas as estações da WT. O osciloscópio já conectado aqui, voltímetro digital também. Vamos ativar nossa saída AC a estação. E aí a gente já viu tensão de saída, 129 volts no osciloscópio. Onda pura senoidal, 60 hertz, 60,3 hertz. Senoidzinha perfeita. Vamos conferir a tensão aqui no voltímetro. 120 volts AC cravada, sempre tem a diferençazinha no osciloscópio, mas aqui no voltímetro a gente consegue verificar. 120 volts certinho, uma tomada. E o outro, onda pura senoidal, perfeito, sem interferência. As ondas dessas estações da WT são perfeitas. Vamos agora utilizar nosso micro-ondas na nossa estação de energia solar portátil, AC200PWT. Portátil, porém super potente e com excelente banco de baterias. 2.000 watts hora, com 2.000 watts nominal, 4.800 watts pico. Vamos colocar aqui uma água para ferver nesse micro-ondas. E você vai ver uma estação de energia solar portátil, com capacidade de ligar micro-ondas, ar-condicionado. Lembrando que a potência do micro-onda desse chega em 1.300 watts, com potência de pico bem maior. E se supri um aparelho como esse, um ar-condicionado aí mais tranquilamente ainda. Se for um ar-condicionado de janela, você vai ter uma ótima autonomia, só um inverter mais ainda. Tudo dentro da potência máxima aqui da estação. Vamos colocar aqui 30 segundos para esquentar essa água. Vamos dar uma verificada aqui. Veja aqui. Chegando aí próximo dos 1.300 watts. Fervendo aí nossa água tranquilamente. 30 segundinhos. Você olha que ele trabalha com folga, uma estação que a gente pode trabalhar com 2.000 watts nominal. Lembrando que essa estação a gente consegue trabalhar com 2.500 watts durante 2 minutos. Passou disso, ela entra em proteção. E 4.800 watts pico. Mas a gente já tem aí uma potência de 500 watts a mais, 2.500 watts, para trabalhar durante 2 minutos tranquilamente. Vamos verificar aqui. Nossa água aqui já esquentou. Já está pronta aí para fazer o café. E aí tranquilamente, uma estação de energia solar portátil, com capacidade para a gente utilizar micro-onda e ar-condicionado tranquila. Agora, pessoal, vamos fazer um teste cruel com essa estação portátil. Vamos pegar uma resistência aqui que marca 2.000 watts em 127 volts. Vamos tentar só ser aqui com micro-ondas em funcionamento nessa estação. E vamos ver a questão dos 2.500 watts. A estação diz que a potência nominal é 2.000 watts. Que 2 minutos funciona até 2.500. Passou de 2.500, ela desliga instantaneamente. Vamos tentar passar dos 2.500 e vamos verificar isso agora. Vamos colocar aqui 60 segundos no micro-ondas. E aí a gente já tem 1.293. E vamos aí ligar essa resistência e vamos ver se ela já desliga. Passou de 2.500 watts. Está dando alerta. Mas, está funcionando. Prometeu 2.500 watts por 2 minutos. E acima disso, desligar instantaneamente. Vamos verificar. Está acima, picos acima de 2.500 watts. E vai segurar. E vai segurar. Vai segurar. Ou seja, a estação cumpre o que promete. Terminou o aquecimento do micro-ondas. Está com a resistência ainda ligada. Fervendo aqui. Mas, funcionou com mais de 2.500 watts. Aqui, colocamos por 1 minuto. Mas, dá para ver tranquilamente que ia passar aí desses 2 minutos. Tranquila. Está aprovada. Viu, estação portátil? Chegou, 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 meu povo. Salve aí para todos vocês. A voz ainda está fraca. A gente conseguiu se levantar hoje. Desde a semana passada que veio essa virose. Não sei o que é. Derrubou o caba. Fiquei de cama mesmo. Até ontem. Hoje de manhã foi que eu consegui levantar. Então, vamos voltando aos poucos. Não respondi nenhum comentário, nem dos membros, nem nada. Que a cabeça não dava vontade nem de ler nada, de olhar nada. Aos pouquinhos a gente vai se recuperando e voltando aí à vida normal. Então, paciência que até para gravar tem que cortar mil vezes por dezenas, centenas de tossidas e tudo mais. Mas não vamos ficar falando sobre isso agora. Vamos agora para o Salve. E algumas explicações que tem várias perguntas sobre. O sorteio da estação portátil da Blue T. Você quer ganhar uma estação de energia solar portátil? Primeiro, tem que estar inscrito no canal. Depois de inscrito no canal, se tornar membro. Como é que se torna membro? Você vai lá na página principal. Seja membro do canal. É uma assinatura de R$ 7,99. Uma vez no mês. Você vira membro do canal. Passa a fazer parte da lista que participa de todos os sorteios aí do canal. A gente sorteia alguns inversores. Controlador de carga. Já teve inversor híbrido. Agora tem as estações de energia solar portátil. Vai ter essa EB3A da Blue T com a PV120. Você ajuda o canal para continuar trazendo conteúdo, aulas gratuitas, sem cobrar nada. Não vendemos cursinho. E ainda participa de vários sorteios do canal. O próximo sorteio é o sorteio da estação de energia solar portátil, EB3A, mais a PV120. Que vai ocorrer no mês de setembro, para comemorar os três aninhos do canal. Quando você se torna membro, aí você vai ter acesso a uma aba exclusiva aí do membro. Que se chama assinatura. Clicou lá, vai estar lá post no sorteio da estação de energia solar portátil, EB3A. Olhe lá os comentários, lê as regrinhas e escolhe sua centena. É assim que participa desse sorteio. Depois, quando eu tiver mais voz, mais coragem, eu vou falar mais do sorteio e dessas regrinhas. Mas é bem simples. Se tornou membro, vai lá, escolhe sua centena e participa desse sorteio. Depois desse vai ter muito mais. Mas vamos aos poucos. Também quero, antes de deixar o salve aí, deixar solidariedade a todos os amigos aí do estado do Rio Grande do Sul. E proximidades ali, Santa Catarina, tudo mais. Que é um desastre que está ocorrendo, muito triste. Que todas as famílias aí consigam se recuperar o mais breve possível. Nossos amigos aí, tem muitos amigos, inclusive aqui no salve, dessa região do Rio Grande do Sul. Se puderem dizer como é que estão passando aí, durante esse momento difícil, coloquem aí nos comentários. Um salve a todos os amigos aí do Rio Grande do Sul. E ao nosso amigo Franco Winkler, lá de Alvorada, Rio Grande do Sul. Ronaldo Couto, Curitiba, no Paraná. Felipe Barros e Tapa Poca, no Ceará. Pierre Peters, Brasília, Distrito Federal. Luiz Henrique, Via Mão, Rio Grande do Sul. Nosso amigadão custódio, Unai, Minas Gerais. Se puderem deixar aí, como é que vocês estão nesse momento difícil aí no Rio Grande do Sul. Deixem esse feedback aí pra gente. E que Deus abençoe todos os amigos daquela região. Quem puder ajudar aos amigos lá. Vamos todo mundo nos unir. E ajudar todos os amigos aí do Rio Grande do Sul. Que estão passando por esse momento difícil. Por essas chuvas aí que causaram esse alagamento. E toda essa devastação que está sendo noticiada aí na mídia. Essa foi a estação de energia solar portátil AC200PWT. Essa tem capacidade de ligar ar-condicionado, micro-onda, como vocês viram, muito forte. Outra AC200Max, que a gente já testou aqui no canal. Outra que a BlueT se comprometeu que o canal vai testar também. AC 180P em breve. Vamos aguardar eles enviarem aqui pra gente testar no canal. Foi compromisso da BlueT que o canal ia testar todas as unidades que eles colocassem aqui disponível no Brasil. Pra vocês verificarem ali. O canal Assis Money vai testar todas essas unidades que a gente colocar à venda aqui no Brasil. Então vamos aguardar a próxima pra testar pra vocês. E a gente vai fazer muito mais testes aí pra todos os amigos. Grande abraço. Sem que eu me recuperar, eu volto aí nos comentários, pessoal. Valeu.